Olá meus amigos do canal, tudo bom? Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, nós estamos aqui, vamos fazer mais um frito aí, de uma grande tilápia. Olha o tamanho dessa tilápia aí, gente. Aí eu vou fazer um frito aí, mostrar para vocês, para a gente estar comendo ele com um baião, né? Baião de dois. Para quem não sabe, é arroz com feijão misturado, cozinhado tudo junto, né? Aí a gente... eu vou dar uma limpada aqui nessa tilápia aqui, né pessoal? Para a gente estar fritando ela e mostrando a gente comendo ela com um baião. Aí eu peço aí a cada um de vocês aí que não é inscrito no canal, que vocês possam estar se inscrevendo, né? Deixando o like para a gente. E compartilhando, né? Para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente. E para que o canal da gente possa estar melhorando, né? Para que a gente possa estar levando esse conteúdo melhor para vocês, né? Então vamos para mais um vídeo aí, né pessoal? Está aqui a tilápia aqui, né? Olha só o tamanho dessa tilápia aí. A gente vai dar uma... Uma limpada nela agora. Para... Para a gente estar fazendo um frito, né? Aí está aqui, ó. A mesinha improvisada. Aí eu vou... Eu vou estar limpando ela aqui, ó pessoal. Olha só que tilápia é bonita. Hoje não deu para a gente dar uma pescada não, pessoal. Mas é... A gente vai fazer um frito aqui para... Para estar mostrando para vocês, né gente? Olha só que tilápia é bonita, pessoal. Olha só. A tilápiazinha é bonita. A gente vai... Fazer um frito ali no... No fogão além para a gente estar... Está mostrando para vocês, né pessoal? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Passar aqui tilápia é bonita. Olha aí, gente. Vou dar uma olhadinha aqui, né? Agora... Limpinha. Vamos lá, pessoal. Então a gente terminar de... Limpar ela, né? Limpar ela bem... Limpinha. Limpinha. Vou dar mais um banhozinho nela aqui, né? pra gente tá limpando ela mais direito pra tá mostrando pra vocês aí o fogãozinho a lenha tá ali pessoal a gente vai terminar de limpar né aí vamos acender o fogão a lenha pra gente fazer um frito pra mostrar pra vocês aí pessoal, tá limpinha a tilápia tá tratadinha já pra nós vamos temperar tem um temperinho aqui o alho e o estal bem pisadinho agora a gente vai a gente vai dar uma temperadinha nela pra gente tá fritando olha o tamanho dessa tilápia que coisa linda pessoal aí pessoal o fogãozinho a lenha tá aceso aí eu tô terminando a a tilápiazinha aqui pra gente pra gente fazer o frito ela já tá bem limpinha já agora eu vou só tirar isso aqui aí gente vou tirar isso aqui a gente tá fazendo o frito a gente tá fazendo o frito olha aí pessoal tá vendo aqui né a gente tá fritando ela aqui a mesinha que a gente improvisou não é pessoal aqui ó vou cortar aqui esse aqui é o jeito prático de limpar ele esse aqui eu aprendi com a minha esposa sempre ela que fazia isso aqui né pessoal aí eu aprendi essa essa prática aqui com ela aí pessoal vai cortar aqui dar uma paradinha aqui né agora vamos fatiar ela aqui a gente dá um dá uma lavadinha né pessoal colocar o tempero né olha só a tilápia bonita ó pessoal olha só galera a tilápia linda olha só a tilápia bonita ó pessoal olha a carnudinha olha só a coisa linda a gente corta assim aqui até lá pegar o tempero bem temperadinho né aí pessoal eu queria mandar um abraço aí pros amigos da gente que se inscreveu no canal né é o Lindeberg e eu queria mandar um um grande abraço aí também pro amigo da gente aí o o Fábio da Pesca né que ele deixou uma mensagezinha lá pra gente se inscreveu no canal da gente aí queria mandar um abraço pra você meu amigo né e pedir que Deus abençoe você e sua família né e que tamo junto aí viu o que precisar também a gente tá começando agora mas com fé em Deus vai dar tudo certo né que é como se diz né tudo na vida tem um começo aí vai dar tudo certo com fé em Deus a gente aí esse peixe aqui ó vou fritar eles eu ofereço em dedicação a vocês aí tá bom o foguinho já tá quase pronto ali pessoal agora vou só dar uma a temperada nela e mostrar o frito aí pra vocês aí tá aqui a tilápiazinha agora a gente vai dar a temperada né pra minha princesa aqui também a Gabriele Oi gente tudo bem com vocês estava com muita saudade deixa o like e inscreva no canal e aperta no sininho viu é isso aí pessoal aí dá uma força pra gente aí eu queria mandar um grande abraço aí pro nosso amigo né o Fábio da Pesca né que deixou uma mensagem muito bonita lá pra gente lá e queria convidar vocês também pessoal que vocês não são inscritos no canal e vocês possam estar se inscrevendo né aí deixa o like lá pra gente lá que é muito importante isso aí pra gente né e confiando em Deus vai dar tudo certo e e vamos lá né vamos fritar o peixinho lá pra estar mostrando pra vocês aí aí a minha esposa ela não minha esposa não pode estar na gravação hoje né pessoal porque é como vocês viram né ela tá ela sempre faz a gravação comigo usando um óculos né porque ela ela fez uma cirurgia séria na cabeça né aí às vezes ela ainda sente muita dor aí ela tem que usar o óculos ela perdeu um um lado da visão né a visão do olho direita aí sempre ela ela usa o óculos né aí sempre tá passando pelos acompanhamento médico mas em breve ela vai tá com a gente aí entendeu e eu peço a oração aí né que vocês pedem a Deus aí pra que esteja abençoando ela aí que ela possa tá tendo muita saúde que ela possa tá se recuperando né e que pra gente que a gente que Deus possa tá abençoando que ela possa tá conseguindo a visão dela de volta né mas é isso aí né gente quando a gente tem Deus na vida da gente tudo dá certo a gente não tem o que reclamar não porque Deus sabe de todas as coisas né e vamos lá pra mais um frito né gente aqui a tilápiazinha tá aí ó bonitinha né agora a gente vai e o fogo tá ali né meu amor tá animada tá e o fogo tá aí pessoal deixa eu colocar mais uma lenhazinha aqui pra gente colocar a gordura né e vamos temperar né uhum olha aí pessoal tá aqui bonitinha a tilápia olha aí pessoal e agora eu vou eu vou temperar né passar o temperinho aqui é um ar e sal né vai ficar bem temperadinho olha aí pessoal olha só o tanto que tá linda a gente mostra pro dentro pro dentro aí também né pra vocês tá vendo aí o capricho aí né dessa essa tilápia né pessoal a gordurinha já tá linda já tá aqui ó pessoal esquentando a gordurinha aí ó ó tá esquentando já aí já vem nós põe a tilápia pra fritar olha aí pessoal a gordura já tá quente agora eu vou colocar o peixinho aí agora olha aí pessoal ó que bonito aqui ó olha só pra vocês verem gordurinha olha aí olha lá pessoal e chama na gordurinha olha aí pessoal a tilápiazinha olha que tá ficando bonito aí pra vocês aí vocês que não é inscrito no canal pessoal se inscreva aí deixa o like pra gente aí tá bom pra tá ajudando o canal da gente aí tá cheirando a tilápiazinha ó gente olha aí pessoal tá quase no ponto aí ó a tilápiazinha a tilápiazinha nossa aí agora eu vou dar uma virada nela aqui né olha aí pessoal dá uma viradinha nela tá fritando outro lado né pessoal olha aí pessoal que bonita ó a tilápiazinha essa aqui é pra vocês viu pessoal essa tá ficando bonita vou esperar mais um pouquinho pra gente tá tá comendo nela com baião de dois né pessoal tá mostrando aí pra vocês aí pessoal tá pronto né nosso nosso frito agora eu vou vou tirar aqui né olha pessoal a tilápiazinha bonita aí ó vou mostrar pra vocês aí aí gente olha que coisa linda a tilápia aí pessoal vocês que não é inscrito no canal aí eu convido vocês tá se inscrevendo aí deixa o like aí pra ajudar a gente tá bom pessoal e compartilha aí pra outras pessoas que tá vendo aí o conteúdo da gente olha que bonito aí pessoal ó essa tilápia aí ó agora a gente vai pra mostrar pra vocês aí é a gente comendo ela com baião pessoal aí pessoal minha princesa aí a Gabriele aqui tá o frito nosso né aí aqui tá o baiãozinho de dois né aí gente aí agora a gente vai a gente vai comer né e mostrar pra vocês aí a gente filmando aí é comendo a tilápia né pessoal aí gente ó aí pessoal eu peço que mais uma vez vocês que não é inscrito no canal que vocês se inscrevam aí no canal deixa o like aí pra tá ajudando a gente e compartilha né pra outras pessoas que tá vendo o conteúdo da gente é como eu falei minha esposa ela não não participou da gravação hoje né porque ela fez uma cirurgia né de aneurisma na cabeça é uma cirurgia muito complicada e ela perdeu uma visão né de um olho aí ela sempre tem que tá passando por acompanhado acompanhado acompanhamento médico né e tá tomando os medicamentos muito fortes e por isso não teve como ela participar hoje mas na próxima com fé em Deus ela vai tá junto com a gente aí filmando com a gente aí eu peço que cada um de vocês se inscreva no canal deixa o like aí pra gente tá e tá aqui o peixinho aqui ó é um oferecimento aí a cada um de vocês tá bom pessoal e aí aqui tá o baiãozinho de dois aqui ó vou mostrar pra vocês aqui pessoal muito bom a tatilápiazinho aqui ó pra vocês verem pessoal ela não tem muita espinha né aí gente ó tá muito bom com baiãozinho aí tem um limãozinho aqui pessoal pingar um limãozinho aqui por cima aqui ó aí aí gente ó peixe bonito aí tá o baiãozinho aqui ó aí tá o baiãozinho aqui ó aí minha filha vai mostra a minha filha também aqui que ela tá comendo peixinho aí pessoal tá bom meu amor uhum é tirando o peixinho baiãozinho né e é isso aí pessoal eu esse é o vídeo de hoje né foi o vídeo de hoje aí eu peço que Deus abençoe aí a cada um de vocês né aí na próxima aí vamos tá dando um jeito da gente ir mais uma pescaria aí fazendo uma pescaria abençoada aí pra tá mostrando pra cada um de vocês tá gente e vocês que não é inscrito no canal eu queria pedir pra vocês tá se inscrevendo aí aí deixa o like pra gente compartilha pessoal quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Lindenberg né e o Fábio da pesca da pesca também que se inscreveu no canal da gente aí peço que Deus abençoe cada um de vocês pessoal e tamo junto aí pro que precisar viu e o vídeo da gente aí é esse hoje aí eu peço que desde já que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus é isso aí pessoal e até a próxima e fui e aí e aí Tchau.